Gente, hoje nós vamos falar de novo de Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila, aquela santa que é doutora da igreja, que é especial e a gente sabe disso, que nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa vida interior. Vocês já sabem que já tem um IGTV aqui no meu canal, onde eu falo sobre a primeira morada de Santa Teresa d'Ávila. Então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre a segunda morada. E se você ainda está meio perdido sem saber do que eu estou falando, eu estou falando desse livro, Castelo Interior, que é um livro maravilhoso, onde Santa Teresa d'Ávila nos fala da importância da gente conhecer a nós mesmos, a importância da gente adentrar em nossa alma e conhecer as muitas moradas que fazem parte de nossa alma. Na primeira morada eu falo como que a maioria de nós somos capazes de viver uma vida inteira sem nunca fazer esse exercício de autoconhecimento, que é olhar para dentro de nós mesmos e identificarmos os vermezinhos e os bichinhos que habitam dentro de nós. E nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda morada, que é quando a gente já entende que a gente precisa do autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, do quão que isso é importante. E a gente passa da primeira morada, né? A gente consegue vencer o mundo exterior, né? A gente consegue vencer as nossas preocupações com o trabalho, nossas preocupações com os negócios, nossas preocupações com a família, nossas preocupações com os nossos sonhos, nossos projetos de vida, nossos desejos, né? E tudo isso que nos atrai e nos aprisiona nesse mundo material, nesse mundo visível. E a gente já é capaz de entender que Deus habita dentro da gente e que a luz dele está dentro da gente e que a gente precisa adentrar dentro da gente para alcançar esse Deus que habita no interior, que habita lá no centro da nossa alma, né? Deus mora dentro de mim, Deus mora dentro de você, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas isso não significa que nós seremos alcançados por esse reino ou que a sua luz, a luz de Deus chegará até a gente sem a gente fazer um esforço de correr, né? Dentro das nossas moradas para alcançar essa sala central, que é a sétima morada onde o nosso Deus habita. Na segunda morada, gente, nós vamos estar falando de pessoas que já passaram da primeira morada, já sabem quais são os seus vermes, os seus bichinhos, aquilo que lhe impede de alcançar a luz de Deus, de chegar mais próximo de Deus, de conhecer a Deus e ele já começa a entender que para entrar dentro de si mesmo, para se conhecer, para entrar em suas moradas é preciso ter uma vida de oração, né? São pessoas que já começaram a ter uma vida de oração. São pessoas que sabem que é importante entrar dentro de si mesmas, né? Mas são pessoas que ainda não estão firmes. Eu sei que eu preciso ter uma vida de oração, eu sei que para eu me conectar com Deus, para eu encontrar o Deus que habita dentro de mim, eu preciso orar, mas eu ainda estou muito inclinada para uma vida de pecado, estou muito inclinada para as concupiscências da minha carne, eu ainda estou muito inclinada para a vontade de realizar os meus próprios desejos, as minhas próprias convicções, né? Então eu ainda estou muito envolvida no mundo, eu ainda estou muito preocupada com os meus próprios negócios, né? E falando de mim, por exemplo, eu estou ainda muito preocupada com a minha tese de doutorado, né? E aí eu dou mais prioridade à minha tese de doutorado, dou mais prioridade à minha casa, dou mais prioridade ao meu trabalho, dou mais prioridade aos meus filhos, dou mais prioridade aos meus projetos pessoais do que a vida de oração. Essas pessoas, né? Que estão na segunda morada, são pessoas que já controlam, que já tem um pouco mais de domínio de suas próprias potências. Lembrando que o que são as potências humanas? São as nossas emoções, é a nossa razão, é a nossa memória, né? É a nossa imaginação. Então, como a gente já entende quais são os bichinhos, os vermes que estão ali, que estão ali com a gente, impedindo a gente de alcançar Deus, a gente já consegue controlar um pouco as nossas potências, né? A gente já consegue batalhar contra os nossos defeitos, contra os nossos vermes e os nossos bichinhos. Então, a gente já escuta pessoas virtuosas, a gente já procura ter leituras edificantes, né? Como esta daqui. A gente já procura ouvir as humilias, a gente já procura ouvir sermões, né? Então, a gente já tá com a nossa potência mais viva, né? A gente já tá controlando mais as nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos, nossos próprios desejos. Mesmo assim, a gente ainda está muito fragilizado, a gente ainda pode voltar pra primeira morada. E geralmente por medo ou angústia, porque nessa fase da segunda morada, a gente começa a perceber que tudo é vaidade. Mas não é que a gente comece a perceber, a gente começa a entender que tudo é vaidade. Porque uma coisa é você saber que tudo é vaidade e outra coisa é você viver essa realidade, né? E quando a gente começa a ter uma vida de oração, a gente começa a ver que essa vida é passageira e que todas as nossas vaidades são passageiras. O meu título de doutor é passageiro, a minha tese de doutorado é passageiro, a minha família é passageira, os meus negócios são passageiros, o meu dinheiro é passageiro, os meus filhos são passageiros, tudo, gente, tudo passa, né? E é só a gente olhar pra vida de grandes personalidades que viveram na Terra, que viveram, que foram grandes nomes, que morreram e que rapidamente o nome deles caiu no esquecimento, né? Pouquíssimas vezes essas pessoas são lembradas. Então tudo na vida é vaidade. E a gente começa a ter noção de que a morte é o fim último de todas essas coisas, né? E isso gera medo. Você falar assim, isso gera angústia. Você falar, meu Deus, tudo que eu tô correndo atrás pra conquistar, né? O brilho, a glória, a honra dos homens, tudo isso vai passar. E quando eu morrer, eu vou ser esquecida tão rapidamente quanto a minha vida passou. E essa é a realidade, gente, né? Ninguém vai ficar pra semente e ninguém vai ser eternamente lembrado. Nós seremos esquecidos, né? Seremos esquecidos pelo menos quando aqueles que nos conhecem também morrerem, né? Nosso nome vai evaporar no mar do esquecimento. E isso, essa angústia pode levar a gente a querer negar a vida interior. A gente querer não olhar pra trás, a gente não querer olhar pra Deus, a gente não querer alcançar essa luz da sabedoria porque a gente fica com medo, né? Das mudanças que a gente vai ser obrigado ou que a gente vai entender que a gente precisa fazer na vida da gente, né? E aí a gente segue caindo e levantando. Então a segunda morada é uma fase em que a gente ainda tá muito tíbio, sabe? Uma hora eu tô firme, uma hora eu quero estar com Deus, uma hora eu quero entrar dentro de mim, uma hora eu quero batalhar contra mim mesma, uma hora eu quero mais de Deus, uma hora eu quero abrir mão de todos os meus vermes, de todos os meus bichinhos. Outra hora eu tô fria, aí eu caio, ai não, não quero saber, eu vou correr atrás mesmo dos meus projetos, eu vou correr atrás mesmo das minhas vaidades, eu não sei viver de outra forma. Então é uma guerra, é uma luta interior muito forte que a gente já tá vivendo ainda nesse período, né? Quando a gente tava seguindo a morada. Então quais são os problemas? A alma já consegue ver o engano, né? A gente já vê o engano da vida, que é dar valor às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. A gente já sabe que o fim das coisas é a morte, né? Então tudo é vaidade, né? A gente já deseja amar a Deus e a gente já quer corresponder às graças de Deus, porém a gente ainda está muito acostumada a viver entre mil vaidades, e a nossa fé está, portanto, amortecida. Sabe? A gente tem fé, mas não é aquela fé que nos leva, que nos empurra pra frente, que nos fortalece, que nos faz querer mais de Deus, certo? Quais são os primeiros passos que uma pessoa que tá na segunda morada precisa fazer? Primeiro, a gente precisa não olhar pra trás. Sabe? Se a gente toma a decisão de viver para Deus, a gente precisa parar de olhar para tudo aquilo que a gente tá deixando pra trás, todas as vaidades do mundo. Segundo, a gente precisa se afastar das más companhias, daquelas pessoas que nos levam a viver segundo a carne, sabe? A gente precisa buscar companhias de outras almas que estão no mesmo processo que a gente, né? De pessoas que desejam amar e servir a Deus. Então a gente precisa selecionar os nossos relacionamentos, porque a gente ainda está muito vulnerável à queda, né? E a gente precisa ter consciência disso. E uma coisa que Santa Teresa d'Ávila, gente, que fala aqui pra mim foi assim, que mexeu muito comigo, né? Que vim do protestantismo foi que na segunda morada a gente não pode esperar ter consolos espirituais. O que que é consolos espirituais? Sabe aquelas pessoas que, bom, vou falar de mim, eu gosto de me dar como exemplo, porque aí, né, ninguém fica falando, ah, porque você tá falando de fulano de cicrano, então eu falo de mim. É... Sabe aquelas pessoas que só conseguem orar se elas chorarem, se elas sentirem arrepio, se elas tiverem sonho, se elas ouvirem a voz de Deus, que são pessoas que pra orar precisam ser incentivas, precisam sentir coisas? Eu era assim, né? Talvez pela minha característica de ser sanguínea, eu levava isso muito assim à flor da pele. E Santa Teresa d'Ávila fala que quando a gente tá na segunda morada, a gente ainda tá desenvolvendo as virtudes. Quais são as virtudes que eu tenho? Quando eu ainda tô nesse caio e levanta, quando a minha fé ainda não é firme? Primeiro, as virtudes teologais. Eu preciso desenvolver, eu estou desenvolvendo ainda, a fé, a esperança e o amor. Depois, as virtudes morais. Eu ainda estou desenvolvendo a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Né? Então, essas virtudes ainda não estão firmadas em mim, eu ainda estou em processo de desenvolvimento. E eu já tô querendo orar, já tô querendo receber a consolação do Espírito Santo, já tô querendo ouvir Deus, já estou querendo ver anjos, já estou... Ela fala, não, espere essas coisas. Quem tá na segunda morada precisa criar o hábito da oração. Precisa criar, determinar-se, né? Disciplinar-se a criar uma vida de oração. Então, gente, a oração não depende da minha vontade, não depende de eu estar afim de orar. Orar é você, é uma atividade racional. Eu sento, eu paro o que eu estou fazendo e eu falo, agora eu vou orar. Mas eu não tô afim. Mas eu vou orar, mesmo que eu não esteja afim. Isso, isso pra mim, teve um poder tão grande. Quando Santa Teresa falou isso, porque eu só orava, eu achava que eu tinha que orar quando eu tava com vontade. Eu sentia, eu me movei dentro de mim, eu falava, pronto, eu tenho que orar. E aí, quando vinham os períodos em que eu não sentia nada, eu ficava fria. Aí, quando eu ficava fria, eu não queria orar. Eu não queria falar com Deus. Ah, eu não tô conseguindo me concentrar. Ah, eu não tô, não sei. E aí, pronto, vivia momentos de oração, períodos de oração, com períodos de secura, onde eu não orava, não orava. E uma das coisas que mudou em minha vida quando me tornei católica foi exatamente entender que a vida de oração não depende dos meus sentimentos, né? Eu não preciso sentir o mover. Eu não preciso sentir o sobrenatural. Eu tenho que sentar, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que ir pra um lugar onde eu tenha paz e mesmo sem vontade, eu tenho que orar. E se eu não consigo fazer uma oração espontânea, né? Que é falar livremente com Deus, que eu reze o Pai Nosso, né? Que eu reze uma Ave Maria, ou que eu reze o Terço. Mesmo sem vontade. Santa Teresa da Ávila fala que isso é determinação, né? A alma ainda está desenvolvendo as virtudes e a gente ainda não sabe caminhar. A gente ainda não está, ó, firme na nossa caminhada, né? Então o empenho de alguém que está na segunda morada é criar uma vida de oração, né? A vida de oração é um hábito, né? A gente não tem que esperar ter vontade de orar. A gente tem que trabalhar, se dispor com toda diligência a submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, né? Porque nesse período, gente, ainda vão haver quedas. A gente ainda não está firme na fé. Então a gente ainda vai cair, ainda vai pecar, ainda vai desanimar. Mas o segredo é não desanimar. Porque Deus, que habita dentro da gente, Ele está vindo a nossa batalha, Ele está vindo o nosso esforço e Ele nos recompensa. Ele leva tudo isso em consideração, né? Nossas próprias potências não nos ajudam a criar uma vida de oração, né? A minha imaginação vai fazer com que eu vá orar e minha mente se desvie. A minha preguiça vai fazer com que eu não queira orar. As distrações, né? Ai, vou ver televisão. Ai, tenho que cozinhar. Ai, tenho que fazer tese. Ai, tenho que cuidar do cachorro, né? O desânimo. Tudo isso vai trabalhar para que eu não crie uma vida de oração. Para que eu não encontre a Deus. Para que eu me afaste de Deus, certo? E é por isso que nesse momento de nossa vida, É preciso a gente ter um diretor espiritual. Que é uma pessoa experiente. É uma pessoa que já está... Que já vive uma vida de oração para nos ajudar nessa caminhada. A gente precisa de ajuda. Então, buscar um diretor espiritual é muito importante Para que a gente não faça essa caminhada sozinho. E, gente, recomeçar. Reesfriei. Ai, vai ser um período... Recomeça. Assim que você toma consciência de que você caiu, Recomece. Levante e recomece. O segredo aqui é recomeçar. Para não retornar para a primeira morada. E permanecer lá, recebendo sempre as migalhas. Recebendo sempre o tiquinho, né? Da luz de Deus que alcança a primeira morada. As portas de acesso ao castelo interior é a oração. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo Santa Teresa d'Ávila por todas essas coisas. Ainda mais eu, sanguinha. Aprender tudo isso com essa mulher. Com essa doutora da igreja. Isso muda a vida da gente, gente. É sério. Então, o próximo vídeo vai ser sobre a terceira morada. E curtam, comentem e compartilhem.